Um Giga, cara! Um Giga tá matando todo mundo, velho! Para esse Giga, velho! Para esse Giga, rapaziada! E aí, galera do canal! Beleza? Tô aqui com mais um vídeo de The Ayo! E aí, rapaziada! Olha isso, cara! A gente tá numa tropa, numa manada! A gente pode dizer manada? Pode ser, né? A gente tá em uma manada de carnívoros! Claro que isso não acontecia na vida real! Tem aqui Acrocantossauro, Albertossauro, dois Albertossauros... Não! Um Albertossauro, dois Acrocantossauros e três Tiranossauros! É, malandro! Aqui nós... Nós é fechamento! Mesmo que não existir, a gente faz existir, malandro! Haha! Vamos nessa! Vamos continuar o nosso rolê e vamos ver o que a gente acha por aqui! Cara, a gente encurralou um Triceratops, velho! Tipo, a gente encurralou ele na beira de um barranco! A gente não deixou ele passar! Também a gente não atacou! A gente fez ele pular o barranco! Isso mesmo! A gente fez ele ficar tão acuado, com tanto medo, que o malandro se jogou, velho! E morreu! Aí a gente comeu e tá de rolê por aí! Então vamos tomar uma aguinha aqui! Vamos esperar a rapaziada chegar! Vamos lá, rapaziada! Chega mais! Tudo é nosso! Mandidagem! Vamos tirar aqui o... A paradinha de mostrar o name tag, o avatar, né? Apple e pronto! Agora ficou mais bonito, rapaziada! Olha isso, cara! Muito top, velho! Vamos nadar um pouquinho no lago! Olha esse solzão! Nossa, que top, cara! Ficou muito bom, velho! O rolê tá sinistro! O rolê tá como? Vai! Aquela rugidinha! Vamos atravessar o lago! E vamos em direção a um outro local! Que talvez a gente encontre alguma aventura, alguma coisa pra fazer de interessante! Vamos andando com a tropa! Vamos olhar pra trás aqui pra não deixar ninguém pra trás! Beleza? A rapaziada tá chegando junto! Solta aquele rugidozinho Pra chamar a atenção de quem tiver por perto Pra dizer logo que tem ameaça à vista, malarco! Opa! Tem alguém correndo aqui, hein? Fica sempre esperto porque pode haver um traidor no meio e aí é complicado! Vamos ver se a rapaziada quer parar pra descansar! Deixa eu ir na frente e vou deitar um pouquinho! Se eles quiserem descansar, eles vão deitar comigo, hein? Se eles não quiserem, eles vão me deixar pra trás! Eu vou ficar pra trás aqui igual um bestão parado! Vamos ver? Bom, o cara parou, ó! É, eu dei o comando e a rapaziada parou! Deixa eu ver! Sempre tem algum insistente que quer ir embora, velho! Não tem jeito! Tirar um print desse momento aqui que tá épico, cara! Você é louco, tio! Olha isso! Vamos deitar um pouquinho, ficar de boa com a rapaziada! Isso aí, T-Rex! Deita aí! Se eu levantar aqui, a galera vai toda embora! Aí fica meio tenso, né? Dali não! Dali quer andar! Ah tá! Ele deitou agora! Agora sim, rapaziada! Olha o tanto de dinossauro, velho! Olha o tanto de monstro reunido! Agora quer ver que eu puxo o bonde? Deixa eu ver! Eu levantei, ó! Ah não! O cara lá deu a voz primeiro! Tá de boa! Tá tranquilo! Vamos andando! Vamos lá, fio! Opa! Chegou alguma coisa ali! Vou tentar fazer amizade com esse Giga também! Vem cá, Giga! Vem, Giga! Entra pro bonde, Giga! Tá massa demais, velho! Vamos lá, Giga! Vamos ver se esse Giga não é traidor! Ah, ele quer correr, cara! Não! Vem cá, brother! Vem cá com nós! Calma aí, porque tu não quebrar tua perninha! Anda de ladinho aqui! Nossa! Quase! Vem cá, Giga! Bora, Giga! Vem pro bonde, Giga! Olha o tanto de cara, Giga! Tu não quer entrar no bonde, velho! Ah, o Giga tá com medo! Eu acho que ele tá com medo da gente matar ele! Ah, meu filho! Coloca o nós! Nós aqui é a tropa! Quem mexe com a tropa? Olha a tropa, malandro! É! Nós é dogma! Vamos lá! Vamos continuar andando aqui! Opa! Tem alguém correndo aí! Ah, não! Nada não! Foi impressão minha! É muita pegada ao mesmo tempo! Aí dá aquela impressão que tem alguém correndo no meio do bolulu! Mas tá tranquilo! Vamos parar um pouquinho! Vamos fazer fila aí, rapaziada! Fila! Ok! Vamos andando! Tem sempre um apressadinho lá na frente, né? Vamos lá, tropa! Vamos tentar chegar a algum destino top aí! Mas eu tô ligado que vocês curtem uma manada! Mesmo que seja essa coisa variada aí, ó! Pelo menos são todos carnívoros, né? Não tem nenhum herbívoro no meio! Se a gente ver herbívoros aqui, rapaziada! A gente vai tentar encurralar ele, beleza? A gente não vai atacar! Não sei, né? Se a rapaziada atacar, é o jeito! Porém, o primeiro herbívoro que a gente achou, a gente encurralou ele! A gente ficou encurralando na ponta de um penhasco até que ele... Piu! Se jogou! Aí já era! Merreu! Opa! Aquele T-Rex ali tá puxando um bonde, velho! O que é isso? Eu tenho que tomar a liderança dessa bagaça, cara! Aê! Agora sim! O T-Rex quer porque quer a liderança da quebrada! Não é assim, T-Rex! Não é assim que funciona, T-Rex! Vamos lá! Eu tenho que liderar essa bagaça aqui! Rapaziada tá gritando em peso, velho! Isso aí! Boa, garotos! É assim que eu gosto! Rapaziada em peso, comandando geral! Tudo carnívoro! Tá tranquilo! Opa! Tu tava cheirando o que ali, velho? Né assim não! Eu tava cheirando algumas coisinhas ali que eu não prefiro nem comentar, né? Eu tava cheirando onde eu só não bate, rapaz! Pode uma coisa dessa? Nossa! Opa! Uma carcassinha de espino, mano! Vamos nessa! Vamos comer esse espino! Vamos deixar a rapaziada descansar um pouquinho! Vamos lá! Vem cá, rapaziada! Deixa eu deitar aqui pra ver se a rapaziada cola comigo! Ah! T-Rex! T-Rex! Rapaz! Aquele malandro ali, ó! Ele sabe que, tipo assim, a gente não quer deixar ninguém pra trás, nem se separar, nem ficar sem bando! Então ele fica correndo assim, ó! Porque ele sabe que a gente vai atrás, entendeu? É muito malandrão ele, cara! Opa! Vamos alimentar de um T-Rex aqui! Eu sou um acro, né, cara? Eu não tô... Eu me alimentando dele não dá nada! Não é necrof... Não é... Como é que é o nome? O meu nome do negócio é... Esqueci o nome da parada, velho! Canibalismo! Não é canibalismo! Já esses caras aí, ó! Os caras de T-Rex comendo T-Rex, velho! Os caras é canibal demais, cachorro belga! Não faz isso não, meu filho! Não faz isso não! Vocês são irmãozinhos, cara! Tá comendo a mesma espécie, tio! Calma! Sai de baixo desse rabo, balada! Vamos lá! Vamos colar na tropa aqui! Esse verdão tá muito tirado da onda! Daqui a pouco eu dou um sarrafo nele! Ele se... Ele se sossega aí! Deixa eu deitar aqui pra ver se a galera cola! Deita aí, rapaziada! Boa! Aê! A tropa deitou! Olha lá! Isso aí! A tropinha colocou nós! Dá aquele descansado! Agora eu vou puxar o bonde, velho! Agora eu vou puxar o bonde, hein! Vamos lá, rapaziada! Levanta, vá! Isso aí! Vai de comando, rapaziada! Vem com nós, T-Rex! Vem com nós! Vamos embora! Você já comandou demais! Agora é minha vez! Vamos chegar no lago ali, rapaziada! Deixa a rapaziada encostar mais! Que a gente tá sem a... Quer dizer, eu tô sem a Game Tag! Não quero deixar... Não quero perder ninguém do meu bando! Opa! Tem mais carcaça ali, cara! Olha só! Tem muita gente morta! O que é que você vê? Eu vejo gente morta! Com qual frequência? A todo instante! Nossa, cara! Temos um puerta morto! Tirano morto! Estegossauro morto! Alberto! Vamos comer esse Alberto! Tchau, Alberto! A gente vai te comer, viu? Você é comida, então, malado! Beleza! Vamos andando agora! Vamos lá! Vamos ver se a gente acha mais alguém pra colar com a nossa tropa aqui! Se bem que a gente tá mais pra amedrontar, né, cara? Igual o Giga que a gente viu! A gente amedrontou o Giga! Eita! Sai de dentro de mim, malado! Olha a tropa rugindo, velho! Vamos lá, né? Aquele rolezão monstro pela City, hein? Opa! Tem um puerta gritando aí! Será que nós... Um, dois, três, quatro, cinco... Somos sete, rapaziada! Sete carnívoros! Será que a gente aguenta com puerta? Não aguenta nada, tio! Olha só! Triceratops! A gente come tudo que a gente vê pelo caminho, malandrade! Tudo que é porcaria a gente tá comendo! Então, né aí? Come, menino! Encha a barriga aí! É isso aí, moleque! Come toda essa bagaça, vai! Come esse alossauro morto aí também! Olha só! Tem um mocinho ali que já era! Opa! Tem alguma coisa morta que se acolhe, Alberto! Opa! Come esse Alberto! Come! Nós caminhamos, velho! Vamos lá, rapaziada! Me siga! Me siga, malandro! Venha! Bora! Bora! É a grande migração dos carnívoros! Nossa! Olha os passarinhos, velho! Que top isso aqui! Vamos lá! A gente tá gritando aqui! A gente vai chamar a atenção de mais um pro bonde, hein? Será que é aquele ali? Deixa eu ver! Tem mais um Alberto aqui? É! Eu acho que esse aqui é novo no bonde, hein? Deixa eu ver! Ah, não! É um tirano! Um, dois, três... Quatro, cinco, cinco... Seis... Nossa! Cadê o sete, velho? O sete sou eu, eu acho, né? Um, dois, três... Um, dois, três... Vixe, cara! Parece que saiu alguém! Um, dois, três... Um, dois... É, o time tá ficando pequeno, rapaziada! Nossa equipezinha tá... Tá falendo, velho! Vamos lá! Vamos continuar nossa jornada... Pelo mundo dos dinossauros! Por enquanto, só devastação, destruição... O meteoro que caiu por aqui destruiu tudo! Só nova vegetação! Foi uma chuva de granizo, rapaziada! Que derreteu... Aí agora só ficaram os dinossauros que não conseguiram se proteger! Estão todos mortos! Virou tudo carcaça, sua bagaça! Agora vamos andar! Olha aí o nosso parceria, o nosso Acro Cantossauros com a gente! Vamos lá, Acro! Vamos andar, rapaziada! Vamos dar aquele rolê monstro insano! Bora lá! Vou puxar a galera pra ver se a galera topa subir a montanha! Vem, rapaziada! Cola com a montanha, vem! Eles não vêm, cara! Eles não vêm que eu tô ligado! Vem, rapaziada! Vem, rapaziada! Cola comigo na montanha! Quero ver vocês colarem na montanha, balada! Vem, rapaziada! Vem rugir que é em cima! Aqui é top demais, balada! Boa, garoto! Vem com nós! Isso aí! Boa, veio um T-Rex! Veio dois... Opa! Aí sim, T-Rex! Chama o bonde! Chama o bonde pra cá pra cima! Que aqui em cima é sinistro, velho! Nossa, será que não vai dar pra subir, cara? Aqui, subiu! Beleza, só aquele lá que quer ir sozinho, deixa ele ir sozinho! Pelo menos aqui agora eu domino a bagaça! Eu sou o líder do bagulho, hein? Vamos lá! O cara não quer subir, velho! Tá certo, né, cara? A gente não tem nada demais pra fazer aqui em cima! Então, ele tá certo de ir embora! Que mole da gente, cara! Não, 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 não! Vai embora vocês! Vai, casalzinho feio! Casalzinho feio! Vai embora, seus trouxas! Vamos voltar, é? Vai voltar? Aí sim! Agora tá certo, balada! Agora sim! Agora eu gostei da parada! Vai descer! E, rapaziada, vai descer? Nós desce! Não tem problema! A gente desce! Tranquilão, fio! A gente não guarda mágoa nem rancor não, malandragem! Nossa! Nossa! Quebrei minha perninha! A galera tá quebrando a perna, velho! Eu levei a galera pro esparro, velho! A galera se quebrou comigo, cara! Nossa! Que vacilo! Eu trouxe a galera pra quebrar patinha! Não tinha ortopedista nesse tempo aí! Agora eles se quebraram! Legal, cara! Nossa, cara! A gente quebrou a perninha! Quebrou a perninha! E agora, velho? Tamo com a perna quebrada! Agora a gente tá ferrado! Opa! O celular começou a gritar aqui, malandro! Aí! Vamos lá, rapaziada! Vamos andar com a perninha quebrada mesmo! Não tem problema! Sofri um ataque, rapaziada! Um giga, cara! Um giga, cara! Um giga tá matando todo mundo, velho! Para esse giga, velho! Para esse giga, rapaziada! Para! Deixa eu fugir daqui, velho! O giga tá matando todo mundo, cara! Nossa, velho! Mata esse giga, rapaziada! Eu conto com vocês, vai! Eu conto com vocês, monstro! Vai! Vai! Mata esse giga! Quebrou a perna dele! Vai! Eu não vou lutar! Boa, garotos! Boa, rapaziada! Mataram um giga! Ah, velho! Nossa, eu tô com muito bleed! Muito sangramento, rapaziada! Será que eu vou resistir, velho? Nossa! Chegou um giga aí! Descendo o sarrafo em geral! Tio! Eu quebrei minha perninha, velho! Não faz isso comigo não, giga! Poxa! Olha isso, velho! Tô sangrando! Paca! Olha só os ferimentos aí, ó! Arranhou tudo, tudo, tudo! Olha só as marcas da lutinha! Se bem que eu nem lutei, né? Os caras que lutaram por mim aí! Eu tô com muito sangramento! O bleed tá milhão! Será que eu consigo encostar naquela galera ali sem morrer, velho? Olha, galera! Tudo com a torneirinha sangrando! Olha a minha poça já! Vixe, tio! Tá parecendo que tá menstruada esse negócio! Opa! Tô vendo as pegadinhas ali! Ah, não! Ali é parceria! Vamos dar um gritinho aqui! Vê se esse bleed para, velho! Vamos ver se a gente não morre aí, hein! Espero que não morra com nenhum sangramento! Porque tá muito alto, cara! Muito alto mesmo o sangramento aí! Vamos ficar de boa e aguardar o sangramento parar! E é isso aí, rapaziada! Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo! Foi só um rolê monstro mesmo! Só pra vocês verem aí a caminhada de carnívoros, beleza? Eu espero que tenham gostado! Vamos lá! Se inscreva no canal se você gostou do vídeo! Deixe seu like! Se quiser mais vídeos assim, deixe seu comentário aí pedindo, beleza? Sua sugestão! É tudo nosso! Valeu! Até os próximos vídeos! Fui! Patinha quebrada, velho! Minha patinha quebrou! Tchau, tchau!